em nome do Pai, do Filho e da Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração, hoje é quinta-feira, dia dezenove de outubro, espero que você esteja bem e em paz. Oremos, vim de Espírito Santo e capacita todas as famílias, todos os pais, todas as mães, para que possam educar bem os seus filhos no crescimento da fé. Capacita, Senhor, todas as pessoas, para que elas possam compreender que cada criança contribui para o nosso desenvolvimento e também para o futuro da nossa nação. Vim de Espírito Santo e abençoe a vida de cada criança. Vim de Senhor Jesus, ilumina a trajetória de cada filho, cada filha, para que estes possam prosperar e glorificar o teu santo nome. Abençoe, Senhor, todas as crianças, as famílias, os pais, os avós, os profissionais que trabalham com as crianças. Nos capacite com o chão do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de Deus. Amém. 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 Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Meu irmão e minha irmã, levante a sua cabeça. Não desanime, não desanime, não desanime, não desanime, não desanime. Desmoreça. Tenha orgulho de si mesmo. Você não é um perdedor. Como você pensa? Não. Olhe para trás e veja tudo o que você já enfrentou até aqui. Todas as dificuldades, todo o sofrimento, toda a traição contra você e mesmo assim você ainda é capaz de estender a mão para ajudar a quem precisa. Você lutou batalhas. Batalhas que as pessoas desconhecem. Você caiu diversas vezes, mas sempre conseguiu se levantar. As pessoas pensam que te conhecem, mas só você sabe os caminhos que seus pés enfrentaram para chegar até aqui. Esse vazio que você sente aí no peito não é desânimo, nem tampouco tristeza. É fome de Deus. Ele é o que falta na sua vida para que ela possa entrar nos eixos, para que você comece a dar certo. É a falta de Deus. É a falta de intimidade com Ele que tanto lhe incomoda e te deixa agoniado, agoniada, assim do nada. O mundo vai te apresentar muitas propostas, coisas realmente tentadoras, mas nenhuma vai preencher você. Você só será completo quando você estiver preenchido por Deus, preenchido pelo amor, porque o nosso Deus que é Pai, Ele te ama. Por isso, não é preciso uma mudança fora do comum para querer um resultado fora do comum. São pequenos crescimentos hoje, a cada dia, de dentro para fora, e a fé é o combustível para você crescer. Porque tenha fé, crê em Deus, tenha uma vida leve, porque o crescimento começa de dentro para fora. Muitas pessoas podem querer te paralisar, tratar você mal, desacreditar em você ou até mesmo denigrir você. Mas ninguém pode roubar as promessas de Deus para a sua vida. Deus, Ele te ama, te ama muito. Claro que algumas lições é inevitável, mas algumas lições precisam ser vividas antes de serem aprendidas. Por isso, vive intensamente. Eu sei que você tem sonhos, projetos e planos. Sonhe alto, voe alto. Pois quando você sonha alto, é possível se concretizar. É preciso filtrar o que você ouve e você tem que definir como será o seu futuro. Mas comece agora, hoje. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Pai nosso que estás no céu, santo e aplicado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te ilumine. Que Ele esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que desse a benção de Deus toda morou sobre a sua vida. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A benção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor. E tenha um ótimo dia.